O Fado é uma música tradicional portuguesa nossa, que é viva. É uma música que avança com a vida, com a sociedade, com todos nós. Portanto, o Fado tradicional continua a ser vivido atualmente. A palavra tradicional não significa estar no passado. Significa... A palavra tradicional não significa estar no passado. O Fado.